Então o boneco mata, te estropinha e ganha o jogo, ou um boneco taca faquinha e tem, entre aspas, mecânica, o que você prefere? Fala pra mim, fala pra mim, desgrama, lógico que você prefere um herói que tem mecânica, né? Mecânica que é o bom. Olha a mecânica do herói, olha. Ô, louco, hein? Hã? Hã?